Meu sonho? Eu quero ser uma atriz famosa e trabalhar na televisão. Aliás, não é só meu sonho. Eu quero trabalhar naquela série famosa de detetives. Já assisti todas as temporadas várias vezes. Sei de cor. Aquele que faz o papel do mago foi lá na escola conversar com a gente. Todo mundo fez foto com ele. E eu perguntei, como é que faz para ser detetive? Ele respondeu, ué, faz um curso de inspetor de polícia e começou a rir. Eu não entendi nada. Ele olhou nos meus olhos e disse, se você quiser ser uma atriz de verdade e fazer qualquer personagem, você vai ter que se preparar. Há muitas coisas para aprender, há muitas coisas para estudar. Pensei, ser ou não ser? E isso aqui está.